Com o avanço da inteligência artificial, a MidJourney lançou a versão 5 do seu software de imagem ultra realista no mercado. E um movimento impressionante, a Dolby Fire também lançou sua própria IA, que é capaz de gerar imagem a partir de texto e editá-la de maneira profissional, um resultado que parece ter sido criado por um especialista em edição avançada de foto. Tudo isso é alcançado em um único clique, que é algo verdadeiramente surreal que estão testemunhando. Além disso, a Dolby Fire promete revolucionar a edição de vídeo, permitindo que novo cenário seja adicionado de forma eficiente e eficaz. Aqui no site da Adobe, você pode ver que já tem aqui o punch para gerar texto de imagem, pode gerar texto também de você colocar fontes de texto e colocar algo a mais nela, flores, comida. Então, aqui vai ser a imaginação. Então, mesmo se você não souber trabalhar com design gráfico, você vai conseguir fazer essas letras modificadas. Aqui está com um projeto em breve para logotipo. Então, também você pode ver aqui de estilo vetores, né? Então, tudo que for trabalhar na parte do vetor. Aqui tem alguns insights que você pode ver aí do pronto, né? Da própria IA já gerada, né? Que ela gerou as imagens. Tem muita... Eles colocaram bastante estilo. Isso aqui, querendo ou não, eles já sabem já como que é a parte da... Do que que a IA precisa, né? Porque, querendo ou não, eles já trabalham nessa parte de design gráfico, de estilo de imagem. Então, eles já sabem já os comandos corretos para IA fazer, né? Então, é algo surreal. Aqui que eu vou passar aqui. Aqui você vai ver ferramenta de seleções para eu trocar a imagem, a asa, colocar algo novo na foto. Aqui o vetor, né? Igual eu falei para você, né? Texto em vetor. Adicionar uma folha a mais, gerando aquele texto em vetor. Aqui você pode vir programa em 3D, né? Alterando, colocando... Esse estilo de comida em um castelo ou gerando um castelo com pinturas. Pinturas de desenho, de ultra realista. Então, é muita coisa que eles estão implementando dentro da ferramenta dessa IA de geração de texto. Então, é algo surreal que a Adobe está fazendo, né? Para fazer a sua pré-inscrição, você vai vir aqui mesmo em gerar texto. Aqui, ó. Você vem aqui em gerar texto. Você pode visualizar aqui. Vou deixar aí o texto para você, o vídeo do texto. E vem aqui em requisição de acesso. E aqui, você vai colocar todos os seus dados para você receber seu nome e o e-mail que você vai querer receber o acesso. O nome do país. E aqui, você marca as opções para que você quer utilizar a IA. E também, qual que é o comando, né? Para que você quer utilizar essa IA aqui, falando em texto. Então, você manda aqui. E, next, você vai estar na lista de espera. Minha expectativa com a IA da Adobe vai ser, tipo, para mim, é algo que, tipo, que eles estão colocando aí. Para mim, é surreal. Eu acho que é uma das IAs mais completas que vai ter dentro do mercado sobre isso. Então, é algo muito bom de você estar aí por dentro dessas IAs para você conseguir aí chegar primeiro, né? Tomar uma água limpa aí. Conseguir gerar a imagem incrível, né? Nos seus projetos, no seu... O que você quiser implementar isso aqui. Porque isso aqui é a diversidade. É muito grande. A Adobe está melhorando cada vez mais aí tentando passar os seus concorrentes. Ainda não tive acesso ao beta que está sendo disponibilizado para algumas pessoas. Mas, assim que estiver disponível, trarei um conteúdo mais detalhado sobre essa ferramenta. Na minha opinião, a Adobe realmente trouxe um IA de outro nível para geração de imagem capaz de produzir conteúdo para pessoas que nunca tiveram experiência com edição. Deixarei o link para você. Posso fazer sua pré-inscrição. Até o próximo vídeo. Fique ligado.